E você quer ter uma conta de Xbox One? Equipe FB e Camodas Eles o pacote coloca dinheiro na conta De luxo, easy de 3 milhões Máscara crampo, todas as filhas descompradas E se você não falar que veio Pro canal Marcão Gamer Você vai ter um desconto imperdível com eles Beleza? Caras são top, super de confiança Rapaziada, zica demais os caras, top Você do PS4 quer ter uma conta Mod, conta com um carro de TNU Coração do complexo, carro de Servi-Wizard, Trades Mod Cadinha Level Up Contas top, super de confiança PS4, PS5, Xbox PC, tamo junto com a dinheira nois Falou Fala rapazes aqui do Youtube, beleza? Estamos mais inscritos do canal de GTA Online Galera, no vídeo de hoje Vou estar ensinando vocês a como Pegar coletes no diretor E trazer para online, beleza? Colete colorido, colete vermelho Branco, azul, qualquer colete Fechou? Qualquer um dá certo Então acompanha o vídeo Não pula o vídeo Você não perder nenhuma Não perder nenhuma parte do vídeo Para não fazer errado, beleza? Tem que prestar muita atenção Nesse vídeo Porque não é simples É fácil, mas tem umas partes lá Que pode ser que dá erro Então presta atenção no vídeo Que tudo vai dar certo Galera, na frente da loja de roupa O que você vai fazer Vamos sair aqui na parte de blusas Então vamos lá Tranquilo Primeiro Vamos mostrar para vocês Que eu já peguei o sapatinho do Tron vermelho Tá galera No último vídeo Eu vou lançar para você Como faz Esse vídeo Eu já estou com o sapatinho do Tron vermelho É vermelho, tá rapazes? Não é rosa não Parece que é rosa, mas ainda não Vamos ver aqui na parte de blusas Agora galera Vamos ver aqui ó Sentir para a direita E aqui rapazes Tem duas opções Ou você Já pega Ou Já come o macacão de corrida E leva para o diretor Para congelar a luva Ou você coloca A camisa da grafite Igual eu vou fazer aqui Eu vou mostrar para vocês As duas opções Que dá para fazer aqui ó Beleza? Vamos ver aqui ó Vamos lá Vamos lá Tranquilo Se eu só achar aqui galera Para mostrar para vocês Certo Então Mais de corrida Se você quiser Colocar uma dessas camisetas Aqui no traje E levar para o diretor Qualquer uma galera Levar para o diretor Para congelar a luva Pode levar Que dá certinho né galera Pode levar Qualquer uma Que dá certo também Você coloca no traje Aqui E levar para o diretor E congelar a luva Beleza? Vai ficar no traje De vocês Fechou? Galerinha Eu não vou colocar Nenhuma daqui Vou pegar no diretor E a luva Beleza? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Em camisetas Agora Galerinha Camisetas Isso aqui ó E vamos colocar Essa aqui galera Camiseta grafite Se caso Você não quiser Não quiser Colocar Nenhuma camiseta Nenhuma camiseta Corrida Beleza? Se você quiser Fazer igual eu Coloca a camiseta grafite Fechou? Vamos vir aqui agora Em acessórios Galera Vamos vir aqui agora Em acessórios Vamos lá Aqui acessórios Certo para a direita Luvas E vamos colocar A luva preta Sem dedos Número 56 Galera Luva preta Sem dedos Ok? Agora galerinha Vamos lá Para nossa loja De máscara Ok? Vamos vir aqui ó Loja de máscara Tranquilo e calmo Show de bola Vamos lá galera Ah o bicho ficou meio longo Porque é um tutorial completo Como pegar colete No diretor E trazer por online Beleza? Vamos lá Então na loja de máscara Galera Partiu Chegando no loja de máscara Galera Rapaziada O que a gente vai fazer? Vamos vir aqui ó Na parte de máscara Setinha para a direita Vamos vir aqui ó Máscaras táticas E vamos colocar A máscara Forças especiais preta Beleza? Forças especiais preta Vamos lá Vamos que vamos então Tranquilo e calmo Show de bola Vamos lá Aqui galera Forças especiais preta Número 49 Beleza? Forças especiais preta Coloca essa máscara aí Para estar dando certinho O gris para vocês Show? Agora Vamos direto Para a nossa corrida Contra o relógio Desafio Contra o relógio Show? Que está nesse lugar Por enquanto Chegando lá Volto com vocês galera Vamos nessa então Chegou aqui galera Vamos pegar qualquer Caio de NPC Ou veículo pessoal Para a gente estar Conseguindo bugar O glitch ali Tá galera Vou pegar isso aqui mesmo Olha aí Beleza Olha aí Eu vou ter que ser rápido Tem duas cais de glitch Aqui na frente Chegou aqui ó Vamos descer do veículo Estiração Estilo Paraquedas Então onde está Minha instalação Última localização Estilo Paraquedas Vamos ligar o paraquedas Sentir para baixo Pegar a bolinha Carregar Sentir para baixo Vamos lá para uma história Porra rapaz Deu tempo Certinho Vamos lá então Chegando que é uma história Galera Vamos esperar o turno Acordar aqui né Menu de interação Vamos lá Olha o diretor Pode Vai estar configurando O nosso diretor Tá galera Vamos adicionando a ave E o personagem do online Nos favoritos Estilo É uma coisa dos favoritos Exclui tudo Galera Exclui tudo Que tiver nos favoritos Aqui Vamos exclui tudo Aqui Beleza Vem aqui A cores animais Vamos lá Tranquilo Vamos adicionar a nossa ave H e bota Adicionar a ave Volta Vamos dizer aqui agora Personagens do online Vamos adicionar Nosso personagem do online É Pode ser tanto masculino Tanto feminino Tá galera Qualquer um dá certo Ou feminino Ou masculino Adicionou o personagem do online Adicionou a ave Perfeito Rapazinha Volta Vem aqui ó Sair para uma história Vamos lá para uma história agora Vamos tranquilo Agora para uma história Start ou options GTA online Jogar GTA online Vocês são apenas para o convite Chegando na ação galera Vamos Vamos procurar qualquer Carro de NPC de novo Carro de NPC Ou ver com o pessoal Tá galera Menos veículo que voa Vamos lá Vamos procurar uma aqui Pegar esse branco Beleza galera Tá vendo aqui Já vai pegar esse branco mesmo Vamos lá Vamos tranquilo Capazinhada Chulo e bola Pegou o carro Chegou aqui ó Desce o veículo Menos alteração Estilo Paraquedas Vamos desligar o paraquedas Capazinhada Desligou Beleza Barinha carregou Entrou Entrou no carro Sentiu para a direita Sentiu para baixo Põe no Franklin Vamos lá para uma história novamente Agora definitivo da galera Vamos entrar no modo diretor definitivo Ficar um bom tempinho no diretor Chegando aqui no modo diretor galera Vamos lá então Menos alteração Modo diretor Agora vamos ficar aqui definitivo da galera Definitivamente Vamos ficar um bom tempo aqui agora Aqui ó Escolha todos os favoritos Vem aqui Escolha todos os favoritos agora E vamos duplicar a ave De 26 De 26 A 30 minutos Beleza rapaz De 25 a 30 minutos Vocês que decidem aí Beleza Vamos duplicar essa ave aqui De 25 a 30 minutos Ok Para estar dando certo Então faz certinho aí O personagem Passou para a gaiola Deixa mais uns 5 minutos Uns 6 minutinhos Para estar bugando 100% certo Ok Então não pula o vídeo galera Acompanha o vídeo Já arrependa o botão de like aí Vídeo top Muitos pessoas estavam pedindo para mim Muitos pessoas estavam com dúvida Então tá aí o vídeo galera Vocês pediram Vocês pediram Eu atendi né Olha aí O personagem meu Já passou para a gaiola já Homem até exato Já passou para a gaiola Aí viu Olha Ele voltou para o trailer Ele acabou de passar para a gaiola Passou para o trailer de novo Então Vamos deixar aquele Aqui mais uns 2 minutinhos 3 minutos A 4 minutos Beleza De 2 a 4 minutinhos No modo de diretor Na gaiola Ok Por isso está bugando 100% Para quando a gente excluir a ave Não está dando nenhum erro Fechou Espera aí Vou dar um cortezinho aqui Assim que dar uns 4 minutinhos Eu volto com vocês Beleza Pronto rapaziada A gente está quase dando uns 4 minutinhos Aqui já Fechou As 5 das 4 minutinhos A gente vai excluir a ave Beleza Vamos lá então Esperar um tempinho aqui Aqui galera Vamos excluir a nossa ave Beleza Exclui a ave Beleza Quem removeu a ave dos favoritos De ter um lá nenhum Saltar ali Volta a todos Praianos Fando com o sadão E agora A gente vai ter que congelar O sapatinho do tron E a calça meia canela Beleza Vamos fazer aqui O fando com o sadão Volta Todos os favoritos Atores Praianos Fando com o sadão X duas vezes Volta Todos os favoritos Atores Praianos Fando com o sadão X duas vezes Galera Esse processo aqui Tem que ser feito Muito Mas muito rápido mesmo Quanto mais rápido Você dizer Não fizer nenhum erro Quanto mais rápido Melhor Pra bugar mais rápido Vocês vão perder Menos tempo Aqui Ok Assim que eu congelar Tudo aqui Eu boto com vocês Galera Vamos lá Galerinha Vocês estão vendo ali Que eu já consegui Congelar a calça Meia canela E o sapatinho do tron Galera Então a calça Meia canela Já está bugada Agora Vamos procurar A máscara Que não desbuga Que seja Ou meia vermelha Que você não tem Não é Galera Ou Pinguim Ou Descoito sorrindo Ou a máscara do el Sem óculos Beleza Se você já chamou Dessas máscaras Pode fazer tranquilo A meia vermelha Você não pode ter no online Se estiver no online Não vale acerto Galera Vamos lá então Peraí Achei aqui a do pinguim O inventor O inventor O aluno De presente Beleza O aluno Vamos adicionar Favoritos Aqui Fando Coçadão Mesmo Adicionar Favoritos Tranquilo E O triângulo Adicionou Volta Tudo aqui Dos favoritos Apago Dessas máscaras É apago O fandom Coçadão Veja que agora é atores Estima de barombeiro Adiciona favoritos Beleza Vamos lá agora Agora rapaziada Vamos ter que congelar a máscara O sapete do Tron E a calça junto Beleza Vamos lá então Dá nada não rapaziada Para fazer triagem top Infelizmente tem esse problema Demora demais Dá muito trabalho Mas fica top Galera Compensa muito Para esses triagem top Beleza Galerinha Vamos congelando aqui então Tem que sair muito rápido A gente tem que congelar a máscara Já congelei tudo Já congelei a máscara O sapete do Tron E a calça Tudo congelado 100% Tudo congelado Agora Vamos ficar aqui Apertando X ao quadrado Mais uns 4 minutinhos Aqui temos que De fã do coçadão Fica aqui apertando Rapaziada Mais uns 4 minutinhos Para bugar mesmo Para bugar 100% Presta muita atenção Nessa parte para frente Galera Essa parte daqui para frente É Deu um probleminha comigo Que vocês vão ver no vídeo O que deu O problema que deu O que pode dar para vocês também Beleza Vamos ficar aqui Tomar uns 4 minutinhos Rapaziada Para estar bugando 100% Para não se dando nenhum erro Para vocês Beleza Vamos lá então Colete Rapaziada Colete Não perdão Luva Eu não vou conseguir mostrar Nesse vídeo Mas Pegar a luva É a mesma coisa Do colete Galera Mesma coisa Do colete Se você for pegar Colete E você for pegar Luva Quem for pegar Luva E colete É a mesma coisa Galera Mesma coisa Que eu vou fazer Aqui vai dar para pegar A luva de vocês Beleza Vamos lá então Galera Aqui já passam Os 4 minutinhos Já passou os 4 minutinhos Já Vamos voltar Vamos aqui agora Profissionais Cabelereiro Rapaziada Cabelereiro Fechou Presta atenção Rapaziada Aqui em cabelereiro Você vai apertar 2x Ou quadrado Duas vezes Só Da galera Apertar 2x Ou 2x O quadrado Ok Presta Para não fazer Cagada Galera Apertar 2x O quadrado Vai cancelar Tudo aqui Cancela Fechou Volta Tudo aqui Vamos Agora Em Praianos Rapaziada Não acredito Que eu fiz Isso Galera Sem Que eu Cliquei Fantasia Galera Voltei Aqui Lá Era para Clicar Em Praianos Galera Eu tive Que reiniciar O GTA E voltar Tudo de novo Galera Mas não Não Estamos aqui De novo Você Congelou Tudo aqui Congelou A máscara Calça E o sapato Fiz Esperando Mais uns 4 minutinhos Aqui Em cima De fã Do coçadão Você vai Voltar De novo Para você Vai dar certo Galera Em Praia Profissionais Cabeleireiro Vamos Lá Vamos Lá Cabeleireiro Duas vezes O X Apertar O X Duas vezes Ou Guarda Duas vezes Fechou Vamos Lá Lá Aqui Após Eu quero Vim Colete Para vocês Lá No Fã Passadão Ok Vamos Apertar Aqui Duas vezes Quadrado Apertou Volta Tudo Aqui Vai Devagar Galera Galera Vem Agora Praianos Praianos Fã No Caçadão E aqui Galerinha Não Precisa Ter Preça É Só Você Procurar O Corrente Que Você Quiser Corrente Luva Que Vocês Quiser Beleza Se Caso Você Fazer Aqui Não Teve Apreciando Corrente Luva Volta Profissionais Vai Cabelereiro Dá Duas vezes Aperta Duas vezes O X Beleza Ou O PS4 Duas vezes Quadrado Ok E Bota Praianos De novo Vai Aparecer Fechou Galerinha Se Caso Você Voltar Pra Praianos E Apareceu O Persona De Moda História Você Tenta Adicionar A ave De Novo E Adicionou A ave Tenta Passar A Pagaiola Não Passou Vai Ter Que Reiniciar O De Novo Galera Aqui Deu Um Errado Pra Minha Que Apareceu De Novo De Boca Tudo Mas Aqui Galerinha Eu Pilar De Novo E Apareceu O Coletão Eu Tinha Que Fazer Tudo De Novo Da Galera Que Bugou Meu Diretor Eu Adicionei Aqui Já Dois Colete Aqui Dois Coletão Com Luva Vermelha Top Demais Galera Eu Estou Com Uns 30 Segundos A Um Minuto 30 Segundos A Um Minuto Para Estar Bocando 100 Ok Se Você Tiver Alguma Dúvida Pode Deixar Nos Comentários Que Eu Vou Resolver Para Você Fechou Se Você Quiser Nosso Discord Deixar O Discord Primeiro Comentário Fixado Lá O Pessoal Converse Troca Ideia Faz Amigo Troca Carro Ajuda Um Outro Beleza O Discord É Top Demais Galera Tem O Pto PS4 PC Então Essa Coisa Completão Rapaziada Entre Lá Se Você Quiser Fazer Amigo Conversar Comigo Tirar Dúvida Só Entrar Que Estamos Sempre Ativo Lá Tá Galera Aí Voltando O Víde Aqui Vocês Esperam 30 40 Segundos Um Minuto Vamos Fazer Aqui O Menu De Descord Já Pode Pô Lá A Galera Mas Se Você Tivar Fazendo Com Essa Mas Igual Eu Aqui Do Burna Louco Vamos Aqui Numa História Você Vai Esperar Uns Mais Também Uns 30 Segundos A Um Minuto Galera 30 Segundos A Um Minuto Para Estar Apagando 100% Mesmo Para Não Estar Dando Nenhum Erro Beleza Vamos Lá Esperar Um Segundo Aqui Vamos Fazer Rapaziada Só De Preferência Um Save Numa História Um Novo Save Fez Novo Save Ok Então Tudo Sobre Controle Então As Coisas Então Galerinha Vamos Esperar Uns Segundinhos A Um Minuto Aqui Galera Eu Sei Que Esse Víde Ficou Meio Confuso Um Pouquinho Porque Teve Vários Cortes Um Coisas Igual Primeiro Interação Mó Diretor Vamos Voltar Para Um Diretor Vem Que Olha Todos Favoritos Galera Olha Galera Máscara Meia Vermelha No Trash 100% Galerinha Eu Sem Querer Sem Querer Eu Não Tendo Diretor Galera Então Não Vai De Luva Eu Esqueci Eu Esqueci Quando Eu Saia Com A Máscara Do Pinto Eu Vou Levar Esse Trash Com A Galera Quando Eu Saia Com A Massa Do Gorila Lou Que Voltasse A Lu Veria Desbugar Não De nada Não Deia De menos Só A gente Pegar O Coletão Tá Bom Coletão Trabalha Para Pelo Amor De Deus Aquilo Diretor Galera Vamos Esperar De 30 A 1 Minuto De Novo 30 Segundos A 1 Minuto Fechou Eu Sei que Esse Vídeo Fica Um pouco Confuso Porque Tem Várias Partes De Congelamento As Coisas Mas Galerinha Vocês São Zica Eu Acho Que Ficou Bem Explicativo Bem Fácil De Entender O Vídeo Beleza É Só Preste Atenção Fazer Com Calma Com Tranquilidade Que Sempre Tudo Dá Certo Beleza É O Terceiro Que Vocês Vão Conseguir E Quem Estava Com Dúvida Aí Eu Espero Que Esse Vídeo Consiga Resolver Vocês Minha Inspiração Sair Do Mano Diretor Vamos Lá Para Nossa Moda História Agora Fechou Chegando Moda História O Vamos Fazer Vamos Esperar Também De Trinta Segundos A Um Minuto Beleza Um Tempo Volto Com Vocês Peraí Deu Um Pulo Para Estar Dite Online Sessão Apenas Por Convite Vamos Lá Então Baleia Chegando Chegando Sessão Galera Pronto Galera Colete Colorido Na Sessão Colete Colorido Vermelho 100% Solo Simples De Fazer Não Tem Estresse Único Estresse Que Vai Ter Se Divulgar Uma História Ferrou Não Dá Nada Não Galera Colete Tão Vermelho Agora Só A gente Na Lá De Roupas E Sal Lá Nos Traje Galera Vamos Salvar Esse Traje Aqui Pra A gente Não Está Correndo Nenhum Risco Que No Próximo Vídeo Se Tudo Dê Certo Se Deus Cuser A A Estar Terminando O Salvar Vamos Salvar Salvar Então Tranquilo Salvou Galerinha Menu de Iteração Vamos Lá Menu de Iteração E Vamos Zerar O Personagem Vamos Zerar Nos Personagem Vamos Que Vamos Então Galerinha Tranquilo E Calmo A Presença Na Se De Novo É No Iteração Estilo Olha Galerão Salvo Sempre Uma De Trash Aqui Salvo Sempre De Trash Mas Se Você Curtiu O Vídeo Arrepita O Botão De Like Se Inscreva No Canal Compartilha Com Amigos Ative As Notificações Da Galera Vocês São Zico Demais E Então Até Pro